Esse hábito, né, o notebook hoje, a internet hoje não está boa, eu não estou conseguindo acessar pelo notebook, né? Então, eu consegui aí pela internet do meu celular. Mas a gente consegue, né? Deus nos ajuda aí. Gente, quem está na sala, eu preciso primeiro, deixa eu ver, tem Ana Bárbara, Ana Bárbara, estou vendo aqui, João Pedro. Agora os outros vão falando para mim, Ana Clara. Renan, tia. Renan, me ajuda aí, Renan, preciso da mãozinha de vocês hoje. Vai. Julia Lima. Oi? Julia Lima. Tá, pode ir. João Pedro. João Pedro, já coloquei, vai, rapidinho. Pedro Lucas. Sim. Pedro Vitor. Ok. Rafael Lucien. Vai. Yasmin. Vai, pode ir dizendo um atrás do outro. Gabriel Brandão. José. Kemely. Ana Clara já foi. E só. Só. Tá bom, então. Obrigado, Renan. Obrigado aí pela ajuda. Nossa, hoje tem pouca gente. Aham, só tem 15 pessoas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Ué, tem três aqui na minha conta. Tirando você. Ah, tá. E a outra tira. E a Lorena. É, tá bom. Obrigado. Obrigado, Renan. Gente, olha só. É, eu trabalhei assim hoje, né? Com o celular. Com o celular e a nossa tela. Eu vou mostrar pelo celular, né? Porque pela tela é melhor do que vocês ficarem só olhando pra minha cara, né? Eu já não sou bonitinha, não sou mocinha, né? É, aí vocês ficarem aqui. Lá na sala de aula a gente faz umas coisas que acontecem, umas coisas engraçadas, dá risada. Aqui também, mas é diferente, né? Então, nós vamos lá pra nossa tela. Gente, nós estamos quase no final do capítulo. Que custa acabar esse? Brincadeira, né? Gente, nós paramos na página... 295. Isso? Quem está com o livro aí, pode me confirmar? Falamos dos bandeirantes. 295? É, isso mesmo, Faldete. É? Obrigado. Isso. E aí, nós vamos ver do bandeirismo. Deixa eu ver aqui. Falamos do bandeirismo. A gente viu até 299. É? Começamos a falar da mineração? Eu acho que começamos, Tia. Sim. Foi isso mesmo. Ontem, gente, foi ontem. Eu anotei aqui, ainda bem que eu anoto tudo. É, ontem nós começamos com a mineração. Tá bom. Então, hoje nós vamos prosseguir aí, né? Nós falamos ontem, eu vou passar ali pra mostrar os slides e vou fazer no comentário, tá? Aí vocês vão ver só a tela que eu vou mostrar a vocês, ok? Estou aprendendo, gente. Estou aprendendo. Aí. É, isso. Nós vimos essa imagem ontem? Vimos. Isso. Eu quero que a colaboração de vocês, esses dois sétimo ano que se participam tanto na minha aula, aqui ficam tão calados, que coisa! Portuguesa. Ó, então nós conhecemos a história do Santinho de Pauoco, né? Que guardava o ouro ali dentro pra poder não ter que dar aquela parte do quinto, né? Pra coroa portuguesa. Vimos aqui o ouro, como ele era, como é que ele sai, todo em pedacinhos. A transformação em barra com o selo aqui, né? Selo é maneira de dizer, com a marca da coroa portuguesa. Então, falamos disso ontem. E aqui, acho que chegamos a ver também essa imagem, né? Do gráfico mostrando como aumentou o número de escravizados nesse período que encontra ouro. Cheguei a falar dela ontem? Sim. Sim, né? Essa parte mais clarinha do gráfico, a primeira barrinha, toda ela se refere ao Brasil, de acordo com o ano, né? Aqui a primeira, 1.551, havia pouquíssimos negros, né? E, conforme o ano vai passando, até o momento do encontro com o ouro, 1.741, houve um aumento, assim, enorme de exploração dessa mão de obra, né? Lembrando que aqui nós temos Brasil, essa primeira barrinha clarinha, ó. Nesses dois períodos aqui, só tinha Brasil e América Espanhola. Por que América Espanhola? Porque era aquela América onde os espanhóis estavam explorando. Então, eles começaram também a trazer alguns negros. E aí, conforme foi dando o crescimento da produção da cana-de-açúcar e do ouro, claro que houve um aumento gigantesco da mão de obra aí em todas as áreas. No Brasil, a segunda barrinha é na América Espanhola. Olha, na América Espanhola não teve um grande aumento, mas teve na América Britânica... Ué, professora, que América Britânica é essa? A parte da América do Norte que foi colonizada pelos ingleses. Então, os ingleses também levaram vários negros para essa parte da América do Norte, que eles vão colonizar, vão formar lá 13 colônias. Tem Rebeca também aí. O pessoal não falou Rebeca. Oi. Rebeca. Não, a presença aqui, o pessoal não colocou o seu nome. Então, e Brasil, América Espanhola, a parte que era representante aqui dessa área da América do Norte, com as colônias inglesas, e aqui nas Antilhas, nas ilhas aqui, que forma ali a parte da América Central também. Então, a gente pode perceber que houve um crescimento gigantesco, além das pessoas que vieram para o Brasil. vieram de Portugal, das outras regiões brasileiras, e aí nós vamos conhecer como é que essa está na página 305. Deixa eu anotar aqui. 305. Então, nós vamos ter aqui dois momentos que vamos conhecer, na verdade, não é nem momento, mas são expedições. Nós vamos ter aqui os chamados monções. As monções serão, gente, essas embarcações aqui, vocês podem ver, tem umas que tem até como se fosse uma caboninha em cima delas. Então, são expedições que vão vir trazendo alimentos para as regiões que estão sendo exploradas o ouro. Então, eram expedições fluviais, fluviais de rios, né? Vocês sabem essa diferença, não é, gente? Fluvial, com F, rio, plu, com P, águas das chuvas, certo? Certo. Isso. Então, gente, essas expedições fluviais, elas vão seguir pelos rios. É até uma maneira mais fácil de chegar na região das minas, vindo, navegando pelos rios. Gente, vamos lembrar que essas expedições, elas vão vir da região de São Paulo, da região do Rio de Janeiro, e vão começar a subir, pelo mapa do Brasil, vão começar a subir os rios. Só para a gente ter uma lembrança aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó, aqui nesse mapa que nós falamos dos bandeirantes, nós temos muitos rios. Ó, aí são rios que vão pelo interior. Então, eles vão aproveitando a navegação para chegar até a região de Minas Gerais, onde está sendo abastecido, abastecido aí no caso, né? Será abastecido, desculpa, pelos alimentos. Gente, vamos lembrar, não tem ninguém nessa região vendendo nada. A região de Minas Gerais não tinha nada. Floresta, algumas tribos indígenas próximas dessa região, aonde era a Vila Rica. Hoje é Ouro Preto. Então, nós vamos ter aí muita gente entre colonos que tem, vamos dizer, colonos que possuem vários escravos e que estão explorando a região para encontrar o ouro e enriquecer, né? Então, mas não tem nada, não tem um comércio, não tem nada próximo, não tem agricultura, não tem nada. Então, eles vão depender de pessoas que vão levar o alimento para vender. Então, essas monções, elas são esses barcos, são maiores um pouquinho do que uma canoa, né? Um pouquinho maior, são chamadas de batelões. Batelões, está aí no livro de vocês também. Batelões são esses barcos, né? Com uma certa cobertura. E por que a cobertura? Olha, vamos pensar que a navegação ia demorar, né? Não era um super barco, a motor que vinha do Rio de Janeiro ou de São Paulo, chega na região de Minas. Então, eram barcos que eram a remo. Vamos pensar nisso. E mais, eles têm essas coberturas. Por quê? Porque os alimentos que eles vão levar precisam ficar protegidos. Por exemplo, feijão, farinha, né? Se pegasse uma chuva durante a viagem, poderia estagar e aí não ia vender nada. Então, não havia plástico, gente, nessa época, né? Então, eles tinham que fazer essa cobertura para deixar os alimentos ali. Então, dessa forma é que chegavam nessas regiões. E quem comprava esses alimentos? Os escravos? Vocês acham que os escravos é que compravam? Oi. Tia. Fala. Renan, tá pedindo para você... Não apareceu nada aqui para mim, não. Pede para ele entrar de novo, porque eu não vi. Eu não vi, não apareceu nada aqui para mim. Aqui é diferente da tela do computador, mas não apareceu. Bom, vou continuando a explicar. Qualquer coisa vocês falam aí sobre Renan. Então, gente, os escravos, eles não têm dinheiro, eles recebem salário? Vamos lá, povo! Vamos responder! Os escravos recebiam salário, gente? Não. Não. E quem ia dar... Quem ia dar alimentação a eles eram os colonos que estavam aqui, que levaram esses escravos para essa região. Então, esses colonos que se apossaram de terras é que vão comprar os alimentos para poder fazer aí, nutrir aí, né, nutrir aí os escravos. E vamos lembrar, gente, que não era almoço, lanchinho, janta, nada disso. Fazia-se uma comida, comer assim mais ou menos a parte da tarde, né, vamos pôr duas, três horas, e ficar com a barriga cheia até no outro dia seguinte. Gente, então, essas pessoas, elas vão, vamos dizer, comer aquilo que essas expedições vão levar. É, gente, mas não aparece aqui. Não aparece para mim, eu não sei aonde, não está aparecendo aqui para mim, para eu aceitar. Esse é o problema. Vê se pede a T. Gilbert, para aceitar ele, ou Lorena, não sei. Né, gente, eu não tenho experiência aqui no celular, mas na tela do computador aparece, mas aqui não está aparecendo o pedido para ele entrar na sala. Desculpa, tá, gente, hoje. Ai, um dia acontece uma coisa que a gente nem menos espera, né, gente? Mas, então, eles vão comer dessa forma. E eles vão receber o que de pagamento, essas pessoas que vão na expedição? Vão receber ouro, vai comprar, né, vamos supor, eu sou um colono, eu vou comprar, né, dessas pessoas que estão chegando nos barcos, alimentos, feijão, farinha, carne de sol ou carne seca, né, seriam esses tipos de alimento, e eu vou pagar com pedacinhos de ouro. Então, é esse o pagamento. E a detalhe, gente, eles vão ter que ficar com essa alimentação aqui até esse grupo voltar novamente. Que até eles ir embora de novo, abastecer. Eles não abasteciam só o local, tinham outros locais. Então, a alimentação tinha que ficar aqui até a próxima volta deles. Olha que situação. Por isso que eu disse, acho que na outra aula, que muitas pessoas ficavam fracas porque não comiam todo o suficiente e morriam de fraqueza, de fome. Mas morria com o ouro na mão. O ouro estava na mão, mas não tinha o que comer. Que situação, né? Terrível. Eu estou falando, gente, mas quem quiser pode perguntar, questionar, tirar dúvidas. Então, essa era uma tipo de expedição que levava os alimentos até as áreas mineradoras. A outra são essas aqui. Olha a imagem, gente. O que vocês podem me comentar aí sobre a imagem? Ó. Bem pertinho, para vocês observarem bem. O que vocês percebem aí? Aquelas moções eram de barco. E essas daqui vão ser de quê? A cavalo. Isso, a cavalo. Tem vários. Nós vamos falar que nós temos mulas carregando, cheio de mercadorias também, né? Então, olha, a gente pode perceber aqui, através dessa pintura, como era a outra forma de levar esses alimentos até, vamos dizer, até a região das minas. São chamados os tropeiros. Os tropeiros, que vão de tropa. Gente, já imaginou? Vamos botar a nossa cabeça como se fosse uma máquina do tempo para a gente voltar lá desse período que nós estamos falando, século XVIII. Vocês já imaginaram montado a cavalo? Não, José? Não está aparecendo para você? Vocês estão vendo, gente, a tela? Eu estou. Eu estou, tia. Todo mundo. José disse que ele não está conseguindo ver. É. De repente, é a internet dele. Está bom, José. É, hoje eu estou com um problema seríssimo também. Só consegui assim. Está bom. Pode ir. Então, gente, esses tropeiros... Ah, isso que eu falei. Vamos imaginar nós, vamos supor, nós todos que estamos aí assistindo a aula, vindo lá do centro do Rio de Janeiro, a cavalos, nas mulas, até chegar à região das minas. Vocês imaginam quanto tempo levaria? Nossa. Mais de mês, não é? Às vezes, um mês, mês e meio, dois meses, depende. Dependia também do tempo. Saíam de São Paulo também para ir para essas regiões. Por que saíam desses locais? Porque esses locais já estavam, já tinham formado as vilas, a gente já conheceu a vila de São Paulo, então, já tinham certo comércio. Então, eles vão comprar essas mercadorias aí e vão carregar até a região das minas, porque não tinha nada lá para comprar. Então, nós vamos trabalhar aí com um tempo, mais ou menos, de um mês, um mês, dois meses, quase dois meses, para chegar. Por quê? Primeiro de noite, chegava a noite, não tinha iluminação. Então, todo mundo tinha que parar, né? Tirava as mercadorias das mulas para elas descansarem e tinha que fazer o quê? Dormir, fazer a comida. Alguém conhece o feijão tropeiro? Alguém conhece, já comeu, gosta? Como você deseja comer, tia? Lá no Nordeste, eu só comia isso, esse feijão tropeiro. Ah, é? Alguém mais conhece, gente? Feijão tropeiro? Lucas, você conhece? Olha, Claudete, eu não me lembro muito bem se eu já comi, mas eu já ouvi isso assim. O feijão tropeiro, gente, é um feijão, é como se fosse uma farofa de feijão. É com restos, não é, tia? Não, não, é só com o caroço do feijão. E aí vamos entender por quê. Claro que hoje a gente faz um feijão. Eu fiz semana passada. É, a gente faz um feijão tropeiro, mas aprimorado, né? A gente coloca mais coisas. Por exemplo, eu coloco a carne seca desfiada, eu coloco o pedacinho de linguiça calabresa cortadinha frita, aí coloco couve e ovo mexido na manteiga também com o caroço de feijão. Só que não é com o feijão preto. Gente, nós aqui no Rio de Janeiro é que temos esse hábito só de comer feijão preto. São Paulo e o restante do Brasil, desculpa, restante do Brasil, geralmente só come feijão de outra cor, sem ser o preto. O preto é raro. Bahia, a parte do sul do Brasil também, que eu já estive também lá. O João disse que comeu muito no Nordeste. Em que lugar do Nordeste você foi, João? Eu fui no Rio de Janeiro do Norte. Ah, sim, Natal. Ah, sim, Natal. Eu também estive lá ano retrasado. Isso. Então, a gente observa que em outros estados é rápido Minas de comer feijão de outra cor, sem ser o preto. O preto é um costume nosso aqui do Rio de Janeiro, chamado aí dos cariocas, né? É do Rio de Janeiro. Os outros estados, geralmente, eles comem feijão, tem vários nomes, né? Tem feijão mulatinho, fradinho, manteiga, branco, por aí vai. Então, esses tropeiros, quando eles paravam, eles tinham que fazer a comida dele. Não tinha quem tinha para pedir, não tinha restaurante para comer, então eles tinham que fazer a comida dele. Então, acendiam fogo, botavam em uma panela o feijão para comer. Esse feijão, que não era o preto, colocava para cozinhar com pouca água. Assim que a água cozinhasse o feijão, eles acrescentavam ali pedaço de carne seca. A couve, eu vou dizer que não colocava, porque não tinha como eles carregar a couve durante esse tempo todo. Então, acrescentavam uma farinha, alguma linguiça que eles levassem também, né? Porque são produtos que não poderiam estragar durante esse período, né? Não ia em nenhum isopor. Então, tinha que ter produtos que não estragassem. Então, eles faziam tudo isso numa panela só. E aí, ficou conhecido como o feijão dos tropeiros. É como eu falei, hoje a gente acrescenta uma couve bem picadinha, uma linguiça calabresa, o ovo mexido. Aí, vai botando a farinha com os grãos, né? Eu tiro os grãos da água que está lá o feijão para botar numa panela e misturar tudo e botando uma farinha. Cuidado para não ficar muito seca, para ficar gostosinha, ela fica meio molhadinha. Então, esse é o feijão tropeiro, que vem desse período. E outra coisa, gente, uma curiosidade. As tropas, que eu falei das mulas, as mulas são animais muito inteligentes. Então, que inteligência é? Eles têm uma audição espetacular, muito, muito maior do que a que nós temos. Então, eles estão indo. Vocês observaram que esse aqui é um caminho como se fosse uma pequena estradinha nesse desenho, né? Aqui está assim, nesse desenho. Mas, muitas vezes, eles estão pela mata, pela floresta, e aí vão indo. Então, geralmente, é levado, alguns vão a cavalo, né? O chefe da tropa. E a primeira mula, geralmente, era de 10 a 15 mulas. 11, 12, 15, elas... Por que a mula? A mula é um animal menor do que o cavalo, e ela é mais habilidosa para andar, gente, em áreas ruins, subir ladeiras. Então, elas são mais habilidosas para essa caminhada. Então, por isso que são levadas as mulas. E aí, a primeira mula, ela vai com um sininho no pescoço. E aí, ela vai andando, né? Claro, eles vão andando devagar. As mulas estão carregadas de mercadorias, então, eles vão andando devagar. Se a primeira mula ouvir algum tipo de barulho, que ela acha que é uma ameaça, que é um outro animal que está fazendo um barulho numa mata próxima, tipo uma cobra rastejando, um rosnado de um bicho, né? Porque está andando num lugar que não tem nada e mata. Então, ela para. Gente, ela para e não anda, não adianta você puxá-la, que ela não vai sair do lugar. É até uma expressão que a gente usa, às vezes, hoje, quando a gente fala assim, está empacada igual a mula. Por quê? Porque a mula não anda. Aí, você tem que pegar essa mula, puxá-la para um outro caminho. Porque aquele caminho que ela iria seguir, ela não vai, porque ela sabe que tem um perigo ali adiante. Então, veja que inteligência é esse animal. E era fácil para eles botarem as mercadorias nessas mulas. E, muitas vezes, como eu disse, iam pela mata. Então, esses tropeiros levavam essas mercadorias aí pelas tropas das mulas. Por isso, tropeiro. Então, gente, para a gente concluir essa parte de hoje, nós só vamos lembrar. As moções são expedições fluviais, que vão comercializar produtos, principalmente alimentos, na região das minas. Só vão pelos rios. E os tropeiros vão com as tropas de mulas. Gente, vocês já... Eu fico imaginando... Eu tenho essa mania. Eu fico imaginando uma viagem do Rio de Janeiro até Minas Gerais, aí, com essa tropa. Alguém da outra turma falou assim... As pessoas que iam também poderiam morrer? Sim. Imagina, de noite, você está dormindo num lugar, sem uma... A iluminação era só de uma fogueira, né? E você está dormindo ali, aparece um bicho, uma cobra, que sai do mato, sei lá, e te morde. E aí, porque não tem como dar a solução, você acaba morrendo. Ou, às vezes, doenças por algum outro tipo de inseto, por exemplo, mosquito, né? Transmitir a malária, que é uma doença aí transmitida há um tempo atrás aí para... Até hoje existe, né? Transmitida pelo mosquito. Então, a gente tem aí diversos tipos de mortes que poderiam acontecer durante essas caminhadas, né? Pelo rio, por isso que eu disse, pelos rios, eram de melhor acesso, né? Sendo que você tinha que remar. Então, você não tinha uma tempestade. É diferente de você estar navegando num oceano. Você pode pegar uma tempestade, um barco virar e coisa e tal. Mas as moções, elas vão só por rios. Então, claro que haviam aqueles rios que tinham corredeiras e tal, mas ainda era mais fácil do que as tropas. Alguém quer perguntar alguma coisa desses dois itens que eu expliquei? Acho que não. Não, gente. Pedro Lucas, tudo ok? Tudo ok sim, gente. Tá bom, gente. Quando quiser, sabe que deve perguntar, quando tirar dúvida, não ficar com ela. Gente, vocês já entraram na plataforma ontem para fazer o teste? Sim, eu fiz o teste e não apareceu a nota. Ah, sim. Para mim também não apareceu, não. É, o pessoal está falando. Talvez porque eu não tenha colocado o item de coletar e-mails. Talvez tenha sido por isso. Mas não se preocupe, não, que na semana que vem, aí eu boto aqui o gabarito do teste, aí vocês conferem, tá? Mas estava fácil, não estava, gente? Não estava difícil, né? Cinco questõezinhas. Eu espero que venham muitos cinco. Deixa eu colocar aqui, gente, um instantinho para carregar, porque com a chamada de vídeo está gastando muita bateria. Só um minutinho. Isso. Agora está aqui conectado. Senão, daqui a pouco termina antes da última aula. Gente, olha só. Esse mapa aqui agora. Deixa eu subir isso aqui. Eita, gente, cada coisa que a gente precisa fazer hoje. Ó, mapa agora que nós vamos conhecer, que por conta dessa exploração do ouro, nós vamos ter revoltas. E esse mapa aqui, eu selecionei para mostrar a vocês aonde vão acontecer essas revoltas. Então, nós temos aqui, primeiro, a revolta de Beckman. Revolta de Beckman, que acontece aqui no Maranhão. Depois a gente tem revolta dos mascates, que vai acontecer em Pernambuco. Aqui, quilombo dos Palmares, na verdade, não é uma revolta. Foi aquele conflito, né, que os portugueses atacaram e tal, mas não é uma revolta. Só estava marcando aqui que isso acontece também aqui no século XVII. A outra revolta é de Vila Rica, que vai acontecer na região de Minas Gerais. E a Guerra dos Emboabas, também na região das Minas. Vila Rica e Emboabas, as duas vão acontecer por causa do ouro. A de Mascate vai acontecer lá na cidade de Recife e Olinda, por conta da emancipação de Recife. Vou explicar já para vocês. E aqui, entre, vamos dizer, paulistas, não, desculpa, Beckman, nós não vamos falar, desculpa, tá, gente? A de Beckman, a gente não vai falar agora. A gente vai falar dos Emboabas, Vila Rica e Mascate. É porque essa de Beckman acontece aqui, mas o livro, ele não aborda essa revolta. Então, não tem problema, não. Eu até coloquei errado lá para outra turma. Vou consertar agora na última aula. Então, gente, eu separei aqui um slide. Não precisam ficar preocupados sobre todas essas revoltas. Vocês sabem que o capítulo é grande, mas a prova, gente, vai ser só desse capítulo. O outro capítulo, a gente vai trabalhar ele, mas não vai estar na prova. Vocês sabem que esse capítulo é gigante, né? Então, o que nós vamos ver agora com essas três revoltas que tem aí na página 302 e 303? Nós vamos conhecer aonde aconteceu, que conflito foi, né? Aí eu vou contar um pouquinho dessa história, mas vocês não precisam ficar preocupados sobre, ah, professora, eu vou ter que descrever todo o processo da guerra, do conflito? Não, tá? Não vamos se preocupar com isso. Nós vamos se preocupar com o que foi a causa principal. Então, vamos lá. Chega de falar e vamos partir para o vamos ver, porque a aula já está quase acabando. Então, vamos começar aí com a guerra dos emboabas. Gente, emboabas é um nome indígena que os indígenas se referiam a algumas aves que tinham a perna com pena. Geralmente, a galinha tem pena nas... A galinha tem penas nas pernas. Então, o pezinho da galinha lá do frango e tal é peladinho, só tem a perna. Mas existem algumas aves que têm penas nas pernas. E os indígenas se referiam a essas aves com esse termo, emboabas. E por que vai ter esse nome? Ah, tem a ver com os indígenas? Não. Não. Então, vamos ver o que vai ser. Guerra. Deixa eu colocar aqui, parar de... Guerra entre paulistas e portugueses pela disputa da concessão do direito de exploração das minas de ouro recém descoberta em Minas Gerais. A causa. Qual foi a causa principal? Disputa da exploração da região das minas. Aqui é a evolução da história. Vou contar para vocês rapidamente. Então, o que acontece? Os paulistas, gente, já eram aquelas pessoas que estavam aqui já há bastante tempo. Claro, vieram de Portugal, tiveram filhos e tal, mas já estavam aqui há muito tempo. E eles são os bandeirantes que nós falamos anteriormente, que foram naquelas expedições para encontrar ouro e prata e pedras preciosas. Aí vai chegar um grupo de portugueses e eles vão partir para essa região. Eles chegam na Vila de São Paulo, às vezes no Rio de Janeiro. E aí partem para o caminho que fizeram os paulistas. E aí eles já, olha isso, gente, eles já vão com segundas intenções, porque eles já sabiam que tinha pessoas encontrando ouro. Então, eles vão bem armados, eles vão com armas, com aquelas roupas de nobres portugueses, aquelas botas enormes, calças, roupas. Então, por isso, os paulistas deram o apelido a esses portugueses de emboabas, porque eles estavam todos arrumados, todos diferentes de quem estava lá já nas expedições. Então, o que acontece? Nessa chegada dos portugueses nessa região, os paulistas não vão achar justo. O que vocês acham? Eles já estavam lá primeiro, estavam explorando ouro, e aí chega um outro grupo como mais ou menos dessa forma. Olha só, agora vocês vão sair daí, porque nós vamos explorar. O que vocês acham? Eles não vão gostar. Exatamente. Eles já estavam ali primeiro. Só que os paulistas, gente, vão sofrer uma desvantagem. Qual? Eles não têm mais... Ele não está armado o suficiente como os portugueses foram. Eles não estão armados. Tinha algumas armas, mas não para um conflito grande. E aí, os portugueses, os apelidados aí de emboabas, eles simplesmente vão, nesse combate, vão vencer. E aí a gente tem uma parte aqui que é bem interessante, gente. aqui, ó. Escrito, capão da traição. Não sei se está dando para vocês lerem aí, tá? O capão da traição, por quê? Logo no início morreram dois paulistas, né? E aí, o que que aconteceu? Esse, esses portugueses... Oi? Ah, Júlio já entrou lá? Acabou. Tá bom, gente? Olha só, terminamos, nós vamos terminar a semana que vem com a glória de Deus, gente, esse capítulo. Ok, gente? Tá bom. Ok, gente? Tá bom, gente? Beijo para vocês aí, boa semana. Tá? Tchau, Rô.